Meu Amigo Pé-Joeiro Não gosto de me lembrar Doçuras que hoje é um céu Lembranças do meu amor Que foi-se embora pro céu Ó Deus, eu te amo, eu juro Mas me diga por favor Qual motivo, qual razão Que levaste, meu amor A minha vida é tão triste Assim não posso viver Toda alegria que eu tinha Foi-se embora com você O cajoeiro não morre Porque sem querer eu morro Com água feita de lágrimas Que derramam dos meus olhos Ó Deus, eu te amo, eu juro Mas me diga por favor Qual motivo, qual razão Que levaste, meu amor Ou eu te amo, eu e aí E aí Ou eu te amo Ou eu te amo Que oیا Ou eu te amo